Olá, começa agora mais um Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade. Hoje, mais uma vez conosco, meu querido Rocine. Tudo bom, Rocine? Tudo bem, Mônica. Karina. Aliás, Karina, Caio. Caio, todo mundo bem? Tudo bem. Marta, que bom. E quer dizer que você fica muito bem com esse tom de cor aí, né? Muito obrigada, muito obrigada. E hoje a gente tem conosco uma pessoa que eu sempre gosto de trazer pessoas como ele, que são aqueles para quem a Pastoral foi feita e por conta de quem a Pastoral existe, né? É o Geraldo Teixeira da Cruz Filho. Tudo bom, Geraldo? Tudo bom. O Geraldo é um participador, um participante ativo da Pastoral da Sobriedade já há quase um ano e eu vou começar perguntando para ele por que ele foi parar na Pastoral da Sobriedade. O que aconteceu com você? Bom, para mim, primeiramente, o que fez eu participar e procurar a Pastoral da Sobriedade foi o fundo do poço, né? É mesmo? Nossa. Você começou na dicção cedo na sua vida? Como é que foi? Foi assim, né? Eu era até controlado na minha dicção. Aí meus meninos eram pequenos, né? E foram crescendo, crescendo e foi crescendo também a minha dicção. Cresceu com os meninos, né? Quando ele estava prestes a passar de maior, aí que descambou de vez mesmo, aí que eu, sabe, eu achava, por eu achar que eu tinha controle da... Mas você achou o quê? Que assim, como os meninos já estavam ficando maior de idade, eles já não precisavam mais do seu exemplo e aí você podia liberar a sua vontade ou foi uma coisa que aconteceu normalmente? Como é que é? Então, eu, sabe, eu acho que eu que vacilei nessa parte, porque eu, por achar que eles não precisassem, né, não seriam mais um dependente meu, eu acho que eu esqueci principalmente dessa parte, que aí que eu tinha que ser exemplo para eles não caírem nessa mesma armadilha, né? Agora, Geraldo, você sentia que seus filhos, eles percebiam, entendiam o que estava acontecendo com você e de alguma forma eles ficavam tristes? E você percebia isso? Olha, pior que, sabe, eles, muito inteligente, né? Porque hoje, os rapaziada de hoje, dá de 10 a 0 na gente, né? Pela inteligência, pelo que eles têm hoje em mãos, né? Mas eles percebiam, assim, sabe? Eu pensando que eu, eu pensava que eu estava enganando eles, eu estava enganando a mim mesmo. Você chegava em casa alcoolizado e eles viam, e isso motivava muitas brigas dentro de casa? Nossa, eles ficavam muito tristes, né? Eles vinham me falar, eu não dava atenção, né? Pode deixar que eu me cuido, né? Como que um dependente se cuida, né? Como que eu me cuido, né? Eu achava, por eu ter cuidado muito bem deles, graças ao meu bom Deus, eu esqueci de cuidar de mim, você entendeu? E foi passando, né? Foi passando, foi passando. E a sua mulher, como é que encarava isso? Ah, ela, nossa... Sofreu muito? Muito. Ela nunca admitiu, né? Minha dependência, né? No álcool, né? Nunca aceitou. No álcool, né? Porque da droga ela não sabia, né? O álcool pra ela já era difícil. Ah, você não escondia o uso do álcool, lógico, que você chegava alcoolizado em casa, mas quando você usava a droga, você usava em outro lugar e ela não sabia, droga que eu quero dizer cocaína, né? Exatamente. Aí você usava em outro lugar e ela não sabia. Não sabia. Pra ela, tinha em mente que eu usava só. Tudo aquilo que acontecia era por conta do álcool? Só a dependência do álcool. Entendi. Mas, infelizmente, tinha essa outra droga também. Mas a cocaína, normalmente, ela muda muito o humor da pessoa, né? Transforma muito isso. A pessoa passa a ter uma agressividade muito grande e tal. Quando você vinha pra casa, você já tava mais calmo ou você chegava a ter essas crises de agressividade em casa também? Não. Tanto como no uso do álcool, como no uso da cocaína, eu nunca fui agressivo. Não. Sempre fui tranquilo, você entendeu? Mas, né... Ela tem uma cara super tranquila, super de bem com a vida. É, então, né? Eu... A única coisa é que eu me fechava, né? Você entendeu? Me fechava, chegava em casa, passava efeito, né? Eu só dormia, você entendeu? Eu caía no meu sofá ali e esquece. E isso trouxe problemas pra você no seu trabalho, na sua vida particular? A gente já tá sabendo, mas na sua vida financeira, tudo mais, trouxe problemas, não? Muito. Perdi muito, perdi muito. Nossa, eu tive muito prejuízo, né? Tanto de... Porque o dependente, o que ele tem no bolso, ele gasta. E o que não tem também, né? Às vezes até o que não tem, né? Você vê, porque... Eu, muitas vezes, eu usava o cartão sem ela saber, pegava escondido, né? Eu, nossa, perdi um carro, né? Comprei um carro do meu sonho, não dei conta, você entendeu? Tive que devolver o carro, né? Usei pouco, queria ter... Não digo até hoje, né? Mas queria usar melhor, né? Meus meninos eram pequenos, gostaram muito do automóvel, né? E fui perdendo, fui perdendo, né? Ainda quando eu perdi o primeiro carro, eu não era tão, assim, tão dependente, né? Eu era... Dependência tava mais... Tava uma maneira. Mas depois, nossa, o que veio acontecer de roubar o carro do meu filho e tava comigo, né? Em lugar errado ainda, você entendeu? Fazendo coisa errada. Fazendo coisa errada, em lugar errado, em hora errada, tudo errado, você entendeu? Então, ixi, ó... Quantos anos você ficou nessa vida de atleta? Olha, eu, quer ver, meus filhos, o meu mais velho vai fazer 28, aí eu fiquei uns, quer ver, uns 20 anos, 15, 20 anos nessa... Agora, você falou pra Mônica que o que fez você buscar pastoral foi o fundo do poço. Foi. Como é que você percebeu o fundo do poço? Como é que foi isso? Olha, porque, sabe, eu achei que eu não tinha mais jeito, sabe assim? Eu olhava no espelho e eu falava, meu Deus, como que eu vou sair dessa, né? Porque eu tinha vontade, mas sozinho eu não consegui nada, sozinho... Mas com os outros você falava que a hora que você quisesse, você parava. Falava, fiz, pro meu filho mesmo. Quando alguém tentava te dar uma ajuda, você falava que não precisava. Não, eu não preciso. Se eu comecei, eu vou parar, né? Eu que comecei, eu que paro, né? Eu que paro, mas que para coisa nenhuma. Eu tava aqui, sabe? E aí foi indo, foi indo, foi indo, e chegou um dia que eu não aguentei mais. Aí eu falei, não, agora eu preciso de ajuda mesmo, você entendeu? E parece que a minha esposa, sabe, ela adivinhou o dia, né? Falou assim, vem cá. Vamos na igreja comigo, né? Porque ela, eu sempre, eu mesmo na minha dependência, eu sempre gostei de ir na igreja, sabe? Principalmente aos domingos, né? Só que eu não conhecia a parte da sobriedade, dessa pastoral. Você entendeu? A parte, a importância dessa pastoral, né? E até, falava de dependência, o dependente, ele nunca acha que ele é dependente. Ele acha que ele é o... Eu, bêbado nem pensar. Ele acha que ela é uma pessoa normal. Eu faço para me divertir, para me estar bem na sociedade. Só socialmente. Só socialmente, mas que socialmente, né? Então, eu... Mas aí ela me levou, eu cheguei lá, cheguei ruim, né? Eu tinha bebido, inclusive. Então, peraí, conta daqui a pouquinho, porque aí você pode falar bastante. Eu vou pedir para a gente ficar chamando os nossos comerciais e a gente volta já já. Não sai daí. E aí